Agora tem um destaque chegando do Rio de Janeiro, a gente vai falar sobre uma grande perda desse fim de semana. A vítima de câncer, atriz Françoise Forton, será cremada no Rio de Janeiro. Agatha Meirelles tem mais informações, fala Agatha. E Carla, antes da cremação, o corpo dela vai ser velado hoje no Teatro Tablado, zona sul aqui do Rio. Artistas lamentaram a morte dela pelas redes sociais. Mas Rosa Marinha Mortinho, por exemplo, lembrou de quando as duas foram mãe e filha na ficção e ficaram amigas desde então. A Suzana Vieira disse que Françoise sempre se apresentou com a leveza de um pássaro e tinha uma voz brilhante. Já a Bete Goulart afirmou que a atriz foi uma guerreira e agora descansou depois de uma luta interminável. Lembrando que ela estava internada na Clínica São Vicente, zona sul aqui do Rio, para tratar de um câncer, mas não resistiu às complicações da doença. Françoise Forton nasceu aqui no Rio de Janeiro, tinha 64 anos, filha de pai francês e mãe brasileira. A estreia na TV foi ainda adolescente, em 1969, na novela A Última Valsa, da Rede Globo. Desde então, ela fez mais de 40 novelas. Ela deixa o marido, produtor cultural Eduardo Barata, e o filho Guilherme Forton. Obrigada, Agatha, pelas informações. Primeiros sentimentos da família, ninguém deveria partir tão cedo. Pessoalmente, a Françoise Forton foi um dos meus primeiros crushes de infância. Ela, a Lúcia Guimarães, enfim, tem outras aí. Talento, charme, carisma, daquelas caras assim que a gente... Ela tinha elegância, beleza, o talento, até o nome, Françoise Forton, nasceu para brilhar mesmo. E trazia uma sensação de proximidade, era o tipo de pessoa que parecia que a gente conhecia.